Nós estamos muito animados, não só pelo trabalho, pela dedicação que nós temos aqui. Eu acho que o governador Cláudio Castro demonstrou nos últimos dois anos como governador a sua disposição, toda a transformação do Estado. E a gente está aqui exatamente para poder trazer essa transformação em parceria, obviamente, em sintonia com o que tem acontecido no governo federal. Nosso papel aqui, como deputado federal e convidado pelo governador para ser secretário de Estado, é exatamente essa aproximação para o crescimento e desenvolvimento do nosso Estado. Em parceria aqui com a LERJ, que eu já tive a honra também de participar aqui dos quadros da LERJ. O problema para mim é o retornar ao Rio aqui nessa função de secretário, para mim é motivo de alegria, ainda mais servindo a um amigo que é o governador Cláudio Castro.